E olha, adeus, já que eu vejo, jamais eu digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É bolo, te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça ainda você vai pra mim Se deixar render, vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pegue beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pegue beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Me olhe, adeus, já que eu vejo, jamais eu digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É bolo, te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça ainda você vai pra mim Se deixar render, vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pegue beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pegue beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má 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 Pode sonhar, sou uma menina má